Exaltado é Jesus para sempre. Aleluias. Eu costumo dizer que não existe lugar melhor para estarmos, a não ser este aqui, a casa do nosso Pai. Aqui é o lugar onde nós chegamos muitas vezes tristes, sem esperança. É o lugar de renovo, de esperança. O Senhor faz promessa, cumpre as promessas. E renova as promessas. Enquanto as promessas não chegam, o Senhor dá condição para continuarmos orando e buscando a sua paz. Eu confesso para os irmãos do peso, os irmãos sabem disso. Mas o nosso Deus, se eu cheguei até aqui porque o Senhor permitiu chegar, e Ele me fará dar a conta deste recado. Quero agradecer a nossa irmã Irací. Aleluias. A nossa irmã Roberta, pastor Roberto, pela confiança de estar aqui nesta tarde. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida dos seus servos e eles avancem, alcançando mais almas para o reino, com a ajuda da igreja e do círculo de oração, que é uma arma imbatível nessa peleja. Glória a Deus. Fiquei muito feliz em ver a irmã Maria Alexandre, quando ali em Tapsuma 1, ela passou um tempo na maestria da comissão, quando era o tempo ainda que cantávamos com vozes. E chegando, já falei para ela dos hinos que ela cantava. Momentos especiais da unção de Deus, quando ela dirigia o círculo de oração ali em Toros Galvão, eu muito jovem ainda, morando ali na casa de Josefa Santiago, acho que é do conhecimento de alguns irmãos esse nome, sou sobrinha dela, hoje dorme com o Senhor. Mas é muito bom revermos aqueles, porque, irmãos, me permita. O avançar da idade não envelhece o vigor espiritual, tampouco a esperança. À medida que vamos amadurecendo, a esperança que temos no Senhor, ela vai ficando polida, ela vai ficando diferente, ela vai ficando cheia de requisitos. Aleluia! É uma esperança que, quando o vento da adversidade vem, não consegue abalar, por conta da experiência que vivemos nos pés do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida e estou muito feliz. Mas, meus queridos irmãos, todos que já nos acompanham, já estão conectados conosco, estão nas suas casas, estão talvez no hospital, não sei, mas estão cultuando ao Senhor conosco nesta tarde. A leitura feita, em Gênesis 16, a partir do capítulo 7, ela retrata a história de uma família que viveu um conflito, um homem que tinha um chamado de Deus, mas havia um grande problema na sua família. Ele tinha a promessa de Deus de ser pai de multidões, quando na sua velhice chega essa promessa da parte de Deus. O avançado da idade passa, chega o tempo dele perguntar a Deus se daria a sua herança para o seu mordomo. e Deus lhe faz promessas. Nesse interim de dificuldade, Sarai, ela toma a sua serva, aquela mulher que veio lá do Egito, quando o rei de Faraó despede por descobrir que Sarai era sua esposa. Ele lhe dá gados, lhe dá criados e dá essa criada, e ela vem junto com Abraão, e ela passa a conviver na casa de Abraão. Há quem diga, os historiadores afirmam que esse nome H foi ele que deu e significa fuga. Ela tinha um relacionamento de proximidade, de confiança com Sarai e Sarai com ela, tentando resolver a situação como era de costume, ela a entrega para que o seu marido tenha filhos por ela. Ela engravida e agora ela se sente vaidosa. Ela esqueceu que a sua missão era apenas ser serva. Aleluias! Mas Sarai abriu um portal para que ela se sentisse mais do que serva. E ela agora está grávida, ela é jovem, ela é bonita, ela está jorando e ela entendeu, porque há dez anos em uma casa se sabe de muito segredo. Passa-se a ter intimidade. E ela entendia que nos anais da história daquela família havia a promessa de um filho. Glória a Deus! E ela entendeu talvez que fosse o filho dela. e começa a desprezar a sua senhora, situação da qual Sarai se sentiu obrigada de tomar um posicionamento e Abraão diz para ela, é tua serva, faça com ela o que você achar melhor. Começa o conflito e Sarai agora começa a torturar, começa a afligir, começa a atormentar a vida daquela escrava, que nem comprada foi, foi doada. Ela não tinha valor naquela casa. Glória a Deus! Sem suportar as pressões, ela foge. No caminho da fuga, no deserto de sul, junto à fonte da água ou de águas, quando o sul significa divisão, muralhas de planície, muralhas de colina, ela é achada pelo anjo do Senhor. O texto diz, e o anjo do Senhor achou junto à fonte de águas. Glória a Deus! Há, uma egípcia que tentava se entrosar, tentava ser igual à crença de Abraão, uma crença monoteísta. Ela veio de um histórico, que era um Deus para cada dificuldade, mas ela chega numa casa que tem um Deus só para todas as dificuldades e todas as coisas. Impossível! Glória a Deus! Aleluias! E o anjo, quando olha, diz para ela, de onde vem, Há? Ela foi tão sincera. Eu venho fugir da presença de Sarai, a minha senhora. Oh, aleluias! Ele disse, volta, tu vai voltar, concebeste, deste a luz, concebeste, darás a luz a um menino, ele se chamará Ismael, que quer dizer Deus ouve, mas convém que você volte e se humilhe debaixo das mãos de Sarai, sua senhora. Glória a Deus! Naquele momento, ela disse, que coisa tão linda, eu vi o Deus, que me vê. Aleluias! Eu vi o Deus que me vê. Obedece aquela ordem e volta para a casa de Abraão. Ela não queria voltar. Quem sai de um lugar que sente tortura e deseja voltar? Ninguém. Aleluias! Mas é um egípcia tentando se ingressar, se encaixar neste conceito de ter fé em um único Deus, o Deus de Abraão. Agarrou a palavra daquele anjo. Aleluias! Aleluias! E ela diz assim, eu vi o Deus que me vê. Saiu com soberba, mas havia uma ordem, volta-te e humilha-te. Eu nunca li na Bíblia, se tiver, é falta de dedicação minha para ler mais, que existe uma ordem da parte de Deus para alguém se humilhar diante de outro ser. Só nesse contexto de Agar. Glória a Deus! Alguém que teve encontro com senhores como maiorais, eles se inclinam em sinal de reverência. é diferente de se humilhar. Ela estava humilhada, era um contexto, mas ela precisava humilhar-se a outra coisa completamente diferente. Quando alguém nos humilha, o problema é de quem nos humilha. Ele vai se acertar com Deus se houver justificação de sua vida diante de Deus. não nos atinge, não nos prejudica quando somos humilhados por alguém. Mas existe um ganho da parte de Deus quando nós nos humilhamos. E Pedro vai dizer lá na sua primeira carta em 1 Pedro, ele diz assim, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus e ao seu tempo ele vos exaltará. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em meio a esse contraste, ela vê como solução fugir de uma situação. Aleluia. Agora nem para serviço de serva ela servia mais. E ela foge. Glória a Deus. e o Senhor colocou no meu coração falando a respeito das saídas. H, ela sai desta zona de confronto porque ela provocou ser confrontada. Muitas vezes nós saímos por conta própria. Glória a Deus. abrimos mão do legado que Deus nos deu. Abrimos mão, abdicamos das promessas que ainda vão se cumprir na nossa vida. Resolvemos partir. Shirley Carvalhais pintou ao hino que diz foi saindo do seu povo a procurar o que nunca perdeu. Nem ao menos despedi-se com palavras você desapareceu. Aleluia-se. Glória a Deus. Mas o Senhor está chamando de volta nesta tarde alguém que já saiu, alguém que está planejando em sair, que o segredo para a concretização da vitória é voltar e humilhar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia-se. Às vezes olhamos, queremos mais do que merecemos. Às vezes almejamos as coisas quando ainda não estão no tempo do Senhor. E por conta disso, dessa necessidade pessoal, gera uma inquietação e resolvemos sair e não nos despedir nem com palavras. em silêncio. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu ainda não vi contar a história de alguém que volta sem experiência para contar. Eu nunca vi alguém ir embora porque acha que está vazio e voltar sem experiência para contar. Glória a Deus. Aleluia. Ela agora vivia duas situações. Humilhada, mas precisava aprender, ter habilidade de se humilhar. e naquele momento o anjo do Senhor que representa a manifestação do próprio Deus ele nem menciona diante de mim mas diante da tua serva, diante da tua senhora. E ela fez o caminho de volta. No nosso caminho de volta a gente chega diferente a gente chega contando como foi a gente chega contando o que perdemos o que aquilo para a gente não era perda. Ah, quem diga que a gente só sabe valorizar o que tem quando perde enquanto temos na mão não temos como riqueza como valia mas quando perdemos a gente ah, eu perdi glória a Deus. e esta mulher ela volta se humilha ela passa um processo que a história de Sarai a história de Sara que o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão de H todos sabem no primeiro deserto ela vê o Deus que tudo vê recebe uma ordem e volta para ter uma convivência diferente qual era o segredo de que o Senhor ordenara para que ela voltasse Sarai tentou contribuir com sua com suas atitudes para que o plano de Deus de Abraão ser pai de multidões acontecesse por meio de H ela estava frustrada mas o que ela fez chegar um filho na sua casa ou na casa de Abraão não frustrou os planos de Deus para a vida de Abraão glória a Deus ela volta passa mais ou menos 17 anos e ela enfrenta outro deserto o primeiro ela foi fugida e ela viu o anjo do Senhor no segundo ela foi despedida e ela se estabeleceu porque havia a promessa de Deus aqui quando ele diz assim e ele será homem bravo e sua mão será contra todos quando ela volta o Senhor deu estabilidade ela se tornou mulher do deserto aleluia essa escrava ela poderia ser estéreo porque lá na frente acontece que as mulheres do Egito lá no quando em Gerar que acontece novamente a situação de de Abraão ele ter medo de perder Sarai sua mulher o Senhor esteriliza todas as mulheres e ela poderia ser uma escrava naquela época de não Gerar mas o Senhor permitiu existe caminhos na nossa vida que nós não entendemos quando o Senhor permite e aparentemente parece tudo errado mas eu quero dizer uma coisa para você nesta tarde dará tudo certo o caminho ele parece ter muitas ramificações e você não sabe para onde seguir mas pare se aquiete peça a direção a Deus não mude a passada se antes que Deus lhe oriente que caminho você deve seguir e se para você se para nós enquanto igreja do Senhor o caminho de volta é para nos humilharmos devemos obedecer volta humilha-te glórias a Deus humilha-te debaixo da potente mão de Deus que ao seu tempo ele vos exaltará muitas vezes na nossa vida entendemos que temos razões irmãos mas a nossa razão onde é que está a nossa razão quando começamos a analisar existem situações que queremos nos defender de alguma coisa porque é necessário é uma defesa humana se defender com aquilo que nos afronta é um um kit de sobrevivência que trazemos o nosso inconsciente que somos capazes muitas vezes de ter comportamentos que depois pensamos o que eu fiz porque naquele momento você se sentia ameaçado e quis se defender mas está debaixo das potentes mãos de Deus se humilhar para alcançar a vitória o que me chama atenção neste texto é que quando ela volta para a casa dos seus senhores ela foi evangelizada por Deus ela teve um encontro com Deus aleluia ela estava fugida ela tinha provocado toda a situação embora ela entrou numa situação do qual ela não teve participação nenhuma mas ela precisou voltar quantas vezes no nosso dia a dia isso seja em relacionamentos familiar seja em relacionamento conjugal seja em relacionamentos congregacional voltar atrás não é fácil aleluia mas quando você chegar no ponto que o senhor ele determinou para você ficar aleluia você chegará diferente dizendo o que ela disse eu vi o Deus quer me ver glória glória a Deus glória a Deus Sarai Sarai demorou tanto tempo para ouvir a voz de Deus e esta mulher que não tinha uma crença ainda firme e o propósito de tudo isso que mesmo dentro de uma situação que Deus não aprovou ela carregava em seu ventre algo muito especial esse é o filho do amigo de Deus aleluia glória a Deus existe projetos que não são nossos mas eles estão na nossa responsabilidade existe projetos que nós não desejamos obter mas chegou caiu na nossa mão e agora somos responsável por esse projeto e temos que levar até o dia que o Senhor quiser e nos sentimos cansados e queremos fugir e queremos abrir mão glórias ao Senhor mas que o Senhor nos ajude e de humilhação e humildade e humildade aleluia muitas vezes a gente escuta alguém dizer que os humilhados serão exaltados mas não é dessa forma é quem se humilha existe uma diferença muito grande e ela volta e ela diz ela vem com testemunho se ela tinha um Deus para cada coisa agora ela tem apenas um Deus ela vem testemunhando que o Deus de Abraão aquele Deus quer tudo tudo veio ele viu quando Sara a entregou a Abraão Sarai ele viu quando ela se sentiu vaidosa ele viu quando Sarai a torturou ele viu que ela tinha concebido ele viu que era um menino ele sabia que não era o filho da promessa mas ele reservou algo para este menino Ismael poderia ter sido um abortivo mas Deus não deixou aleluia oh aleluia existia existia uma vida poliateísta que precisava confessar e confiar no único Deus o Deus de Abraão quem vai sem se despedir volta com testemunho quem vai se despedindo fora do tempo volta com testemunho pode até não querer contar pode até querer guardar para si pode até por ordenança de Deus não contar porque existe experiências que você não pode contar aleluia mas jamais volta da mesma maneira existe crescimento no deserto de sul existe crescimento num deserto que só tem muralhas e só tem barreiras a presença de Deus o anjo do Senhor glória a Deus glória a Deus aleluia glórias ao Senhor aleluia quando ela volta o caminho de volta você quer nos ouve nesta tarde se ainda não fechou a porta atrás de você mas já está de malas pronta para ir embora fugindo de um propósito divino a ordem de Deus nesta tarde pelo peso da sua palavra é que você não vá fica fica aqui aleluia está doendo mas fica aleluia porque se tu fores não concluirás o teu percurso porque no meio do caminho o anjo do Senhor vai te achar e vai te dar ordem glória a Deus glória a Deus aleluia ela carregava naquele ventre que Deus determinou para ser fértil o filho de um homem que ele disse se eu eu não farei nada sem que não revele ao meu amigo ao meu ser aleluia 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 glória a Deus se tu estás cercado ou envolvido em uma história estás envolvido em uma história ou envolvida em uma história que neste cerco tem alguém que tem um peso diante de Deus se tu abrires a porta e fores embora tu vais voltar e se tu já foste volta com muita pressa aleluia quando a gente chega ficamos tão desorientados aleluia para araná sore i bica e i mian as pre de mori me ai que em i nas ser e a he dor in kiana ai nas or ne am em dem i na man que ne diri mico in as sh or de mir an o Aleluia Os caminhos das bênçãos Eles são Pontilhados De experiência De renúncia E amando Orei que aná E adeus Ah, você talvez No seu coração diga assim Para ali, eu não volto Nunca mais Mas a palavra de ordem Nesta tarde Da parte de Deus É que tu voltas Voltas Com muita pressa E humilha Não se preocupe Como vai ser Mas eu já vou ler E anteceder Como será Não será fácil Conquistas perdidas Conquistas perdidas Lava tempos Para ser reconquistadas Aleluia Aleluia Mas o Deus Quer tudo ver Ele acompanhou Aleluia Glória a Deus Glória a Deus A irmã A senhora não sabe O que foi que houve Aleluia Mas o Deus Que tudo vê Ele sabe Ele viu Mas a vitória Mas a vitória O menino precisa O menino precisa ser protegido Precisa de pão Precisa de água Precisa de tenda Precisa de panos Para envolvê-lo Do frio Aleluia Aleluia Volta E humilha-te E no tempo de Deus Ele te exaltará Te preocupa não Eu já finalizo As coisas vão se encaixando Ao tempo de Deus E o Senhor vai passando O lençol da graça dele E vai cobrindo No esquecimento Das pessoas Ele faz Ele faz Ele tudo vê Ele tudo pode Ele faz cair No esquecimento Ele faz Assombrada A graça dele Assim na mente Olha aí Como ela foi privilegiada Ela só era chamada De serva Uma serva doada Mas no dia que o anjo Encontrou Ele restituiu A sua identidade E a chamou De agar Pelo nome Primeiro vem o nome Para depois ver a função Aleluia O anjo do Senhor Não tem os aspectos De Ziba Ziba disse Ele é aleijado Tem Mas ele é aleijado Oh glória Aleluia 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 Que o Deus Todo poderoso Na sua bondade Na sua grande graça Infinita misericórdia Nos ajude Para que quando necessário Passamos o caminho de volta Aleluia E o esquecimento De tudo que aconteceu Viu O que aconteceu Aleluia E nesta tarde Aleluia Glória a Deus Você que nos ouve Que nos vê Que por algum motivo Saiu da casa do Pai Ele está dizendo Vem Volta 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 Eu quero Te convidar Nesta tarde Para voltar Ao primeiro amor Sentir a presença De Deus Ele vai soprar O vento E o teu nome Que foi escrito Um dia com letra de sangue Vai ser reacendido Naquele livro Volta pra Jesus Volta pra Jesus Tua alma Que está enferma Que a enfermidade Não é física É de alma Volta nesta tarde Aceita Jesus Como teu salvador E hoje 28 de março De 2024 Ficará um marco Ficará um marco Na tua vida Um marco De restituição Ele quer te chamar Pelo teu nome Junto ao poço Deus que viu tudo Ele te convida Vem para Jesus Entrega a tua vida Jesus E assim eu agradeço A oportunidade Nesta tarde Agora você pode fazer A sua contribuição Através do PIX Uma operação rápida Segura e sem custos Abra o aplicativo Do seu banco Clique na opção PIX E em seguida Vá na opção transferência Depois é só digitar A nossa chave PIX Que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail Contribua Arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 8198883 2755 Verifique se a contribuição É para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência E depois siga o procedimento Do seu banco Anote nossas chaves PIX Para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail Contribua Arroba eadalp.org.br Celular 8198883 2755 Você está contribuindo Para o crescimento Da obra de Deus Acompanha eadalp.org.br